Confirmando pra você, hora oficial do Brasil, sete e quarenta e dois. Nós vamos conversar agora com o homem que está lá, que é o Tauilo Tezebi. Bom dia, Tauilo. Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Tauilo, o Ministério da Integração Nacional autorizou o pagamento de quase dois milhões de reais para a construção e aquisição de equipamentos para um centro de empreendedorismo, Inovação e Tecnologia em Campo Morão. E o senhor na campanha já vinha dizendo que queria fazer isso e agora parece que em meio ano já está para começar isso aí. O que é esse centro que tem uma sigla chamada CEITEC? Para que serve isso aí? Para que serve ele? Nós temos uma cidade ali que tem aí quantos mil alunos? Seis, sete, oito mil alunos. De faculdade. De faculdade. O que acontece? Grande parte desses alunos não são de Campo Morão. Eles se formam e vão para a sua cidade. Durante esse período que eles estão estudando em Campo Morão, o que o município quer oferecer? Um espaço para que eles comecem sua atividade. Vamos dizer que o universitário tem uma boa ideia, tem um interesse em montar uma atividade ligada à tecnologia. O que nós queremos? Ter um espaço adequado para ele trabalhar e ele trabalhando, desenvolvendo um material, um aplicativo ou alguma coisa que tenha mercado, o município apoia a instalação de um negócio em Campo Morão. Então, toda essa juventude vai poder utilizar esse espaço com equipamentos, com acompanhamento técnico e também um espaço que vai funcionar 24 horas. Por exemplo, você tem uma ideia, você quer ir lá à noite, você quer trabalhar com os equipamentos, você vai poder trabalhar. Então, nós queremos dar oportunidade para essa juventude que tem uma boa ideia, que quer montar o seu negócio, o município quer acompanhar essa boa ideia, vamos dizer, esse produto que ele tem interesse em colocar no mercado e apoiar a instalação do negócio. Com isso, a gente quer que grande parte desses alunos que querem ficar na cidade, tenha oportunidade de começar um negócio durante o seu período de estudo. Seria mais ou menos o que chamam hoje de startup? É isso aí, startup. É um local adequado, mas além do local adequado, com todos os equipamentos necessários, um acompanhamento para que ele possa começar a sua atividade em Campo Morão. Vamos supor que eu faça um curso lá de automação, por exemplo, no Senai, no SESI. Ou no TFPR, ou no Integrado. E aí eu tenho uma ideia de criar um produto para esse centro que eu vou. Para esse local que você vai e nós vamos buscar mercado para esse teu negócio. Criar uma empresa. Criar esse teu produto, essa tua boa ideia que você desenvolveu. Nós vamos apoiar na instalação do seu negócio, buscar mercado, apoiar a instalação do teu negócio, buscar parcerias, vamos dizer, com os órgãos, vamos dizer, do governo federal, do governo federal, onde ele apoia essas iniciativas. E aí nós queremos criar em Campo Morão um centro de inovação. Por isso que nós colocamos isso na proposta de governo. Bom, o senhor conseguiu 2 milhões para a construção e equipar. E onde é que vai ser? Nós estamos discutindo o local ainda. Tem que ser um local de fácil acesso, que o jovem possa ir de bicicleta, que tenha fácil transporte coletivo. Que seja um local assim de... que você vá a pé, como você vai de bicicleta. Mas o que vai dar de nerd lá, né, doutor? Mas é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente quer oferecer um espaço e apoiar na montagem do seu negócio. E não dá para fazer no centro de juventude isso aí? Ou quer um outro local, outro negócio? É que nós gostaríamos de montar em outro local, né, separado, porque você vai se tornar, no futuro, o que a gente quer é apoiar que você seja um empresário, né. Então você vai passar pelas fases de você ter o seu produto, de você ter a busca do mercado, deve ser a abertura do negócio. Daí se o teu produto é viável, você vai buscar parcerias com órgãos governamentais ou com iniciativa privada. Você vai utilizar essa boa ideia, devem te unir a outro produto que também já tem no mercado. Então a gente quer fazer esse trabalho. E essa CITEC, essa startup, ela vale só para quem está estudando ou para alguém que tiver uma outra ideia, um jovem aí que já estudou, talvez, já tenha terminado o curso, por exemplo? Vale para a cidade, Eli. Vale para a cidade. Para todos aqueles, até um pequeno empresário que já está funcionando, se ele quer utilizar o espaço, quer o apoio, se ele quiser o apoio. Mas vai ter o que? Professor, orientador? É, com os professores, vai ter uma equipe técnica qualificada para dar o suporte necessário para você construir o seu negócio. A pessoa, o jovem sai da faculdade e já tem... Ou ele nem sai nele. Nem sai nele, já... Durante a sua faculdade ele já vai desenvolvendo. Porque você ouviu, até recentemente o pessoal estava discutindo em Camorão vários aplicativos de trânsito, né, e aí é onde a gente quer dar esse apoio para essas boas ideias. Muito bem, né, como a Fundação Educere vai ser mais ou menos. Mais ou menos isso aí. É, porque a Fundação Educere tem várias empresas em Camorão que surgiram lá dentro. Nós queremos que surja várias empresas de lá também. De lá também, né. Tauíno, mudando agora de assunto, vamos falar de sepultamento, né, vamos falar de morte. Já existe uma data para iniciar os sepultamentos no cemitério do Prever? Porque o Prever vem no seu mandato, não foi? Veio. Ele já tem um alvará de funcionamento, então já pode ser utilizado. Ah, e quando... como é que é o nome do homem lá, Gilberto? Como é que é o nome? Reginaldo. Reginaldo. Quando o Reginaldo quiser... Não é ele, né, quando um associado dele, ou que paga o plano, o plenarário, qualquer um que já está, inclusive no outro cemitério, se quiser pedir autorização para o município... Ah, já pode? Pode. Se eu falecer essa semana, eu já posso ser sepultado lá? Pode. Porque lá é bonito, hein, Tauíno? Dá até vontade de morrer lá, né? O senhor conhece bem lá, né? Quem está lá não quer sair? Quem está fora não quer entrar? Mas que dá vontade de falecer. Quando a gente vai lá, dá vontade de morrer. É. Porque é um lugar tão gostoso, bonito, né? É que é muito difícil... Mas então a primeira pessoa que falecer e quiser ir para lá, já pode? Ou até quem já está no outro cemitério, te pedindo autorização, pode mudar de local. Mas não tem nenhum corpo lá ainda? Não. Então vai ter uma, tipo, uma inauguração? Não, isso eu não sei se vai... Ué, lá na sucupira da novela que teve inauguração, não tem lá quando falecer a primeira pessoa, tem que ir a banda, tudo, não é? É. Fala nisso, morreu o Armando Valker, Tauíno. Pois é, eu soube ontem à noite. Grande amigo nosso, né? É, o Armando Valker na rua. Amigo do esporte, amigo de todos. É, transmitiu o jogo, colaborou aí com as equipes de rádio, né? Principalmente na época da Adap, e o coitado faleceu, os pêsames, né? É, os sentimentos da família. A família do Armando Valker. Tauíno, repasses para as entidades, as entidades estão aí... Sem repasses. Preocupadas, né? Porque os repasses não estão sendo feitos, e evidentemente que quem criou esses repasses, aí que vem o detalhe interessante, porque a gente não pode deixar a história esquecida. Quem criou esse sistema de repasses para as entidades foi o senhor, né? É o senhor que criou. É, então o senhor criou, o senhor mesmo criou esse problema. Então... Não, não é que criou esse... Não, não é que criou o problema, o problema é hoje, né? Então o senhor inventou lá no seu mandato repassar dinheiro todo mês, sei lá como é que é, para as entidades. Isso foi sendo feito, foi sendo feito. Agora o senhor pega a prefeitura, não há pindaíba, desgraçada, e aquilo que o senhor inventou, se transformou num monstro para o senhor agora, porque não tem dinheiro. Não, Eli, é bom voltar lá atrás. O que que acontecia com as entidades? Não tinha critério, né? Então a entidade precisava de alguma coisa na prefeitura. Um dia falta gás, um dia falta salário, um dia falta alimentos, né? E nós criamos um recurso, junto com a Ivone e o conselho na época, que a gente repassava e o conselho decidia quais as entidades mereciam receber recurso. E esse recurso foi crescendo, não como deveria, mas cresceu. Nós assumimos agora e realmente a gente tem uma situação muito complicada. E também mudou a legislação. Hoje você tem que fazer chamamento público, publicar que você tenha aquele recurso. cada entidade pode se habilitar lá, apresentar um programa e receber esse recurso. Tem os valores definidos, o processo está andando, só que como é um chamamento público que é a primeira vez que foi feito, que está sendo feito, o processo está demorado. Mas está demorado, mas também não tinha recurso para repassar. Nós estamos buscando esse recurso para repassar. Como é que nós estamos buscando? Nós tínhamos um recurso no Fundo Municipal de Habitação, nós estávamos tentando extinguir o fundo e utilizar recurso, mas não conseguimos, porque você tem que ouvir o conselho. E o conselho não aprovou, né? É, então o que nós fizemos agora? Nós fizemos o refis agora, para a gente ver se a arrecadação acontece alguma coisa, a gente ter uma arrecadação, para a gente poder repassar. Eu sei que isso está trazendo um prejuízo para as entidades muito grande, porque tem entidades que dependem de uma parte dos recursos do município, né? E nós estamos trabalhando, nós temos expectativa também. Tivemos um recurso novo do governo federal em função do quê? Da lei de repatriação, que é um crédito novo, que não estava programado. Não é por causa da Copel? Não, é que o governo ano passado fez aquela lei de repatriação, que entrou o dinheiro fora do país. Está para vir mais uma parte? Está para vir mais uma parte. Mas não tem um negócio do Paraná também, que o Beto Richa andou dizendo aí que pode distribuir para os municípios? Mas isso não aconteceu até agora, né? Ah, sim. É que muitas vezes, quando eles falam de distribuir recursos, eles olham para os municípios mais carentes. E esses municípios mais carentes sempre recebem recursos e nunca melhoram. E continuam recebendo recursos mais que os outros, né? E nós estamos trabalhando para reunir os recursos necessários para poder repassar para as entidades. Nós temos compromisso, nós temos a vontade. O grande problema... Quantas entidades são que recebem hoje esses repassos? Não são muitas entidades, mas não tem ele. Vamos lá, tem o CTR, tem a PAI, tem o Lar dos Velhinhos... O Karatê também? É que ele entra como faz um trabalho social, né? Ou pela lei de incentivo ao esporte, né? Não é por esse programa, então? Tem também por esse programa, porque tem também o recurso do imposto de renda que as empresas repassam também, que tem que passar por esse... De novo, por aí, pelo conselho, tu tem que fazer toda a documentação. Então, realmente, nós estamos em dívida com as entidades, mas não é porque a gente quer, né? Mas vai acertar. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas, ah, tá perseguindo isso, tá perseguindo aquilo. Não repassamos para ninguém. Então, se estiver perseguindo, está perseguindo todos, né, Eli? Então, o que a gente está é realmente com uma situação difícil, financeira. É, não tem como você perseguir o Lar dos Velhinhos, Frederico, a PAI, né? Não tem como, então... Tem. É que, por exemplo, nós cedemos, por exemplo, a merenda, tem, por exemplo, o transporte, tem o número de professores, tem o recurso da saúde que vem, que passa pelo município, mas tinha mais um repasse que a gente sempre fez e que vai voltar a fazer tão logo a gente tenha recurso no caixa. Então, Ilo, falando nisso, o Refiscan, por exemplo, está aí à disposição das pessoas, né, para a quitação dos débitos atrasados. Mas a pessoa, se já não pagou até hoje, não tem que dar uma assustada, assim, para negociar? Porque se não pagou até hoje, a pessoa vai lá pagar, de certo? Olha, tem um prazo, né, Eli, para a pessoa aderir. Se divulgou aí na imprensa que Camorão tinha 70 milhões para receber, na realidade não é 70, não chega a 30, Elis, é por quê? Porque nesse 70 ela multa de não sei quantos por cento. E tem empresas que já foram embora, né? O que é a nossa previsão? Se a gente recebesse 5 milhões, já ajudaria muito dos 30 que a gente entende que tem. Mas e como é que está a adesão do povo? Hoje, Eli, ela está crescendo, ela começa... Só que eu vou deixar bem claro para a população, é o último refis que tem. Mas não vai ter mais. Não vai ter prorrogação também. Termina quando? Não sei se é 30 de agosto ou 30 de setembro, Eli. Acho que é 30 de agosto. A pessoa procura, por exemplo. Agora, se deixar para a última hora, daí começa a reclamar da fila. Hoje não está tranquilo. Você vai lá ver as condições, volta daqui uma semana, daqui dois dias, daqui três dias. Mas é o momento de você acertar a sua vida, porque você tem redução de 100% de multa, de juros, praticamente correção só e prazo para pagar. E se demorar muito, aí entra lá no fórum e lá no fórum... E eu não tenho mais o que fazer. Aí no fórum o senhor faz igual. É o Barrabás que lavou a mão? É que daí vai no fórum, você tem a despesa de... Por amor de Deus, Carlos, Pilatos. Você tem, por exemplo, daí você tem a despesa... Depois que vai para o fórum, o senhor faz igual o Pilatos. Lava as mãos e o fórum toma a casa do cidadão. É isso. É que eu não tenho mais o que fazer. Até aquele momento, eu tenho autorização da Câmara para fazer. Depois, aí ele vai entrar no... Na justiça. Na justiça. Vai para o pau, como ele fala. Vai para a justiça. Depois, se tiver prorrogação, mesmo a justiça pode ter, mas daí você paga advogado, você paga custo do fórum, você paga multa, você paga juros, você paga tudo. E o interessante é que... Você dobra o valor. E o interessante é que, muitas vezes, é o mais humilde que paga. Se você for pegar a lista aqui, são os mais ricos que estão. Falando dos mais humildes, né? Então, vamos voltar. Em 2015, lançaram o IPTU do Conjunto Fortunato. 2015. Por que que lançaram? Porque era terreno vago. Sim. Em 2016, não lançaram. Só que o sistema da prefeitura lança todos os impostos que estão... Em débito. Em débito. Só que se tem imposto do Fortunato, esse imposto... Não existe. Ou é da construtora, ou é do dono do... Do imóvel. Do imóvel que vendeu para a construtora. Então, o povo lá não tem que pagar nada. Em 2015, não. E aí, mesmo assim, como foi lançado errado, o adepto de 2015, teve uns sete pessoas de lá que moram lá e que pagaram. Que nós vamos devolver o recurso. Mas você tem que devolver daí, né? Lógico, nós vamos devolver. Que não é devido. Então, quem recebeu lá no Fortunato, perdoncínio... 2015. O IPTU de 2015, pode até rasgar. Não é devido por ele. É devido por quem? Por quem... Só que o IPTU, ele acompanha o imóvel nele. É igual o carro. Se eu compro um carro, você vem... Mas quem vai pagar, então? É o dono do imóvel ou a construtora? Ou a construtora. Não é... Não é quem recebeu as casas lá. E a questão do... Só que, como o IPTU acompanha o imóvel, né? Ele acompanha o imóvel por quê? Porque, como eu falei, você comprou um carro... Se ele tiver multa aparecendo, ele vai aparecer no carro que você comprou. É como o imóvel. Quem ganhou a casa, de repente, o imóvel... Então, quem mora no Fortunato, perdoncínio... Esqueça-se 2015 aí, que isso aí foi lançado lá na outra administração e não vale. É, esqueça, porque se alguém tem que pagar, ou é o dono do imóvel, ou é a construtora que comprou para construir as casas. Então, Willio, retomadas as obras da escola municipal lá no Avelino Piacentini, que é um outro conjunto, né? O conjunto do Fortunato, perdoncínio, do IPTU 2015, que não é para ninguém pagar lá o 2015. É um negócio. E a escola municipal é no Avelino Piacentini. Essa obra estava paralisada. Por que que estava paralisada e agora vai terminar também? É, o Camorão estava com um problema no FNDE, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Porque nós tínhamos uma obra paralisada no Cidade Nova, uma obra paralisada no... No Avelino. No Avelino. E tinha problema de prestação de conta em outra escola. E com isso, o Camorão não conseguia alimentar o sistema. Além do que, as empresas que estavam construindo, elas deixaram a obra, foram embora. Foi embora. Então, nós tivemos que fazer uma nova concorrência, definir uma nova empresa. E até Brasília, aí foram os técnicos, a Maria Carolina e a Márcia Rinaldo, com o deputado Rubens Bueno. E reglizar a vida de Camorão para poder, de novo, poder alimentar o sistema e as obras e as empresas começarem a receber de novo. E com isso, nós fizemos um serviço que o município tinha que fazer. Fizemos a concorrência. Apareceu a empresa que assumiu a obra agora. Com prazo de sete meses estar prontos. Vai concluir, então. Vai concluir em sete meses. É uma escola do município, uma escola da prefeitura. Do município, com recurso do governo federal. No Avelino Piacentini. Alguma definição com relação à questão dos vendedores? Porque ambulante, para mim, é aquele que anda para lá e para cá. Mas a questão das barracas, enfim, tal. Ele teve audiência, teve vereador cobrando. Tem alguma saída aí já, né? Ele, em fevereiro, fevereiro, eu peguei a lei de Maringá, acho que de Londrina, de Curitiba, e entreguei na Secretaria de Fiscalização. Falei assim, ó. Reúne uma comissão e discuta o que cada cidade fez para a gente fazer mais ou menos igual aqui. E isso já estava na Secretaria de Fiscalização, tanto é que esse pessoal que tem barracas, ruas, lanches, não tinha sido nem notificado. É que existe o comentário, né? Se vai regularizar, o pessoal entende que você quer tirar. Na realidade, nós queremos regularizar a situação para que o prefeito tenha conhecimento daquele produto que está sendo vendido, é de boa qualidade. E também as pessoas sejam, vamos dizer, dentro da lei. Abra a microempresa, o MEI e comece a trabalhar. E depois de uma audiência pública, nessa audiência, é lógico que daí aparece muita gente que não conhece. Aí, a cobrança para o vereador. E nós, o que nós queremos fazer? Criar a comissão, que já foi autorizada, e começar a trabalhar com os ambulantes e com a... Quer dizer, as barracas e lanches, os ambulantes, continuam a função... Eles não foram nem notificados de quem estavam na rua. É regularizar... É organizar... É organizar... A questão da vigilância sanitária, abertura de empresas, onde pode ficar... Pagar imposto... Não, o imposto, ele ia até o de menos, porque quando você abre um MEI, um MEI, você é microempreendedor individual, você pode registrar um funcionário. Você paga, acho que sendo no máximo R$ 50,00, acho que é. Ah, é? R$ 50,00? É. Então, eu com o meu site, eu estou pagando mais, hein? Você paga quanto? R$ 50,00 por mês? R$ 50,00 por mês? Eu paguei esse mês para a prefeitura R$ 180,00 no meu site. Então, você abriu uma microempresa. Uma microempresa. Então... Mas você está pagando R$ 180,00 porque você está ganhando bem. É. Eu queria pagar R$ 2 milhões, né? Até sábado, Tauíro. Até sábado. Um bom dia a todos. Bem, na sequência, Luiz Cláudio, Manhã da Terra. E aí E aí E aí E aí